E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Vamos começar a segunda parte, Barteira Infernal, onde vamos detonar todos os mapas de Black Ops 2. Espero que vocês estão gostando, lembre-se daquela curtida maneira, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Vamos que vamos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto